Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava Percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia Mas na ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com um beijo E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Me apaixonei Soube que não amava, entendi Soube que buscava muito mais, muito mais de mim Que muito tempo me esperou